Agora ele cura 300 mil Você tá jogando pra parede? Eu tô Tomei, nossa Morreu Eu fiquei com um século de vida Que louco Vão Parceries Vão 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 Vf Vf aya que ele vai Kadir Vão Adeus Vf Mas é só bater o CD nele, só que tem duas fases, tá vendo aquela água no meio? Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer, eu tô realando, por que que eu não tava realando? Eu tava sem mana? Passar um adezinho, família, nós tamo junto. Bilar, resíduo. E o Dezel matou o Motoka do coração com 50 reais, vamo atingir essa meta, safado. Tem. Tem? Então vamo correr lá pra Esquerosa. Vamo! NOO! NOOOOOO! Ah, mano, perdi Blast Fugendo! Agora você morreu também, hein, mano. Nossa, o Tonico não tá aqui. Fecha lá o barril, Isa, eu vou ficar cuidando do Tonico aqui. Mano, cura o Tonico, Isa, cura o Tonico! Fica dando umas réis nele, deixa o pessoal vir. Meu Jesus! Ele matei Tonico, mano, na moral, mano. Sai Faris do Tonico, mas não tá aqui. Ah, o Mateta, o Mik, mano. Sai Faris do Tonico, Isa. Ah! Tá bem ficando, não. Ai! Nossa! Nossa! Me estai com a minha vida avisa. Me vou morir. Mierda. No! No! Lucy! No! 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 Ai! 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 Não sei porque me mori, chicos, que pendeja. Vamos ver o dano que eu vou dar aqui. Seque 700, alguém clipa? Eita, compasso da desgraça, mano. Que mesmo? Tipo assim, tu escolhia se tu queria dia de prêmio ou tu queria skills, tá ligado? Caralho. Tomei ataque aqui, rapaz. Tomei ataque aqui em Edron, rapaziada. Até NDP. Será que vai dar tempo do time chegar, rapaz? Não, nem vai dar tempo do time chegar. Caralho, viado. Deu nem tempo, rapaz. Ah, vou morrer. Oh, tomei! 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 Socorro! Aqui em cima dos ogres. Morri. 100%. Morri. Ah, mano. Tentei passar... Pula o troll. Não. É... É... Hoje é tudo doido. É tudo doido. É tudo doido. É tudo doido. Ai, ai, ai! Ah, vamos matar aqui, vai. Tá pra matar? Tá pra matar, tá pra matar. Eee... É... 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 Aaaa! Tomei ato do bojo, viado. É... E o combo do palaço. Não, a terminal... A terminal é... 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 C.... É... 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 Ah, morri, viado, voltando, porra, viajei, mano, não tem o Tabo Vita, velho, eu não consigo, velho, ah, morri, eu levei a HS, morri, morri, eu levei a HS, Nossa, que detalhado, velho, a gente falta a vermelha, a gente falta a vermelha, a gente falta a vermelha, a gente falta o próximo vídeo, que eu acho, caraca, bom, agora dá pra ver como ficou, como ele tá fazendo o boss ali, de novo? O cara tá fulho, tipo assim, mano, eu não vi aqui, tira um print dele aí, né, o Tabo, pra eu ver. Os olhos, mata. Não, velho. De boas, eita, porra, chegou, agora chegou, ah, meu amigo, mas agora você vai, agora você vai, agora você vai, vai tomar, vai tomar, se for pra perder, eu perco, mas se for pra ganhar também, eu ganho. Oxi, se embora, meu irmão, oxi, como é que eu vou correr, que eu joguei as coisas no Rio, aí fudeu, bora, eita, porra, como é que eu vou correr, mano, não tem como, né, eita, porra, olha o outro, olha o outro, olha o outro, oxi, como assim, o cara tá invisível, ah, peraí, mano, peraí, bro, é porque eu nunca, ah, vai matar, gordinho caliente, gordinho caliente, has been broken, Has been broken, has been broken, bitch, dropou a corda, dropou a corda, será que ele tem BP? Ele dropou a corda pra mim, cara, ele me deu a liberdade, ele me deu a liberdade, bitch. Opa, opa, clipe aí que agora vem como, dropzinho por barra, esquece, Esquece, vim de Nightmare Boots, voltei, viu, gente. Opa, clipe aí de novo, que vai ser um pouco como, o Fabulos Legs, papo, esquece. Esquece, esquece, clipe aí de novo, clipe aí de novo, que como veio, olha como ela vem, olha como ela vem. Meu Deus do céu, velho. Opa, reúrge aqui a bolete, porra. Spirit Guide, porra. Dois drops no dia. Falcon Battle X. Cap' você táando a bolete, joga aqui no chão, deixa eu ver... Cadê? Cadê o segundo? Ele pegou o Down Attack Manager velho. Discovery Guide. De novo, espinhou, ataca obstrona, o tan item... Eu vou dar uma bola agora na turidinha muito de cima. Nai! Vai! Finalmente, porra! Show death! 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 Droparam quanta aí? Que a sua, velhete? Que a sua, velhete? Que a sua, velhete? Que a sua, velhete? Dropamos 3? Não, mentira! Mentira, pô! Eu dropei 3 show death! Mentira, pô! Morre, ó! Chama, papai! Chama! Estouro! Uhuu! Bota a mochilinha, papai! Bota! É 3! Vale! E aí? 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 E aí?